Você sabia que o nosso sol é, na verdade, verde? Ok, ok, estou brincando. Na realidade, ele é de todas as cores que você possa imaginar ao mesmo tempo. Espere, o quê? Sei que parece uma piada, mas estou falando sério. Não dá para perceber? De fato, nosso sol contém absolutamente todas as ondas do espectro de luz. Ele é simultaneamente vermelho, azul, verde, amarelo. Você escolhe. De onde você acha que vem o arco-íris? Quando a luz do sol é refletida pelas gotículas de água no ar, ela se divide em várias ondas coloridas que podemos ver individualmente. E quando elas estão todas juntas, vemos um raio de luz branca. Nossos olhos não conseguem perceber o conceito de todas as cores ao mesmo tempo. Portanto, a combinação delas parece branca para nós. Espere, você pode dizer, por que branco? O sol não é amarelo? Sim, ele também é amarelo. Mas, por favor, não fique olhando para o sol só para ter certeza. Ele parece branco quando o vemos da Estação Espacial Internacional. Essa é a cor real do sol, como nossos olhos a percebem. O sol adquire uma tonalidade amarela quando seus raios são dispersos na atmosfera da Terra. Nossa atmosfera não permite que os raios azuis do espectro passem facilmente. Mas e os vermelhos? Claro, por que não? Por sinal, é por isso que o céu parece azul para nós. A atmosfera espalha a cor azul por toda a parte. Durante o nascer e o pôr do sol, as ondas azuis curtas são refletidas, mas as vermelhas longas nos alcançam perfeitamente. É por isso que vemos o pôr do sol como rosa, laranja ou vermelho. Mas o que aconteceria se o sol tivesse uma cor diferente? Para responder a essa pergunta, vamos repetir rapidamente o que aprendemos. Primeiro, o sol tem todo o espectro de cores em seu interior. Segundo, nossa atmosfera é do tipo raios azuis? Não. Raios vermelhos? A qualquer momento. Portanto, você provavelmente já adivinhou o que aconteceria se o sol fosse, digamos, vermelho. O mundo inteiro ficaria parecido com o que acontece durante o pôr do sol. Nada mal, né? Não precisaríamos nem esperar o anoitecer para admirar o céu escarlate. Água laranja e uma lua vermelha brilhante. Sim, seria mais escuro do que estamos acostumados, mas ainda assim, nada mal. Por sinal, um dia o sol realmente ficará vermelho. Quando sua vida chegar ao fim, ele se expandirá e gradualmente se transformará em uma gigante vermelha antes de finalmente se extinguir. Mas, isso não será muito divertido para nós. Então, vamos torcer para não estarmos por perto para ver esse momento. Eu sei que eu não estarei. Tenho uma festa para ir. Ok, e se o sol fosse verde? Bom, a verdade é que o sol é verde. Aqui está o seu diálogo. Espere, está brincando comigo? Você não acabou de dizer que ele é branco? Por sinal, muito bem em perguntar isso. Não exatamente, amigo. O sol apenas parece branco. Mas, tecnicamente, ele tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius. E o comprimento de onda máximo do espectro do sol corresponde à tonalidade verde azulada. Mas, para ter certeza de que o sol é verde, precisamos abafar o restante do espectro visível. Assim, nossa atmosfera deixará passar uma cor verde pura. E o que acontecerá, então? Bom, tudo será verde. E tudo também se tornará um pouco mais escuro. Convenhamos, não é fácil ser verde. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o sol de azul. Estrelas azuis, de fato, existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio, não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis. E as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso sol é realmente muito frio. Comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui. Mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso sol ficasse preto? Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia, porque os raios do sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito. Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro. Estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas. Talvez até de sete anãs. Quando uma estrela como o nosso sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, elas se transformam em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo. O fato é que uma estrela precisa de cerca de um quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê. Tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz. É por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado, as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora. Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso? Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não. Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente, não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5 mil graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada dois meses, sua temperatura cairia duas vezes. Em apenas dois meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em um ano, chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar. E quanto a nós, humanos? Em primeiro lugar, começaríamos a ficar doentes. Sem a vitamina D, as pessoas enfrentariam um grande número de problemas de saúde diferentes. Além disso, nosso corpo precisa da luz solar para produzir melatonina. Essa melatonina nos ajuda a entender quando devemos ir para a cama e acordar. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, seus corpos ficariam muito confusos e não entenderiam se precisavam dormir ou não. Isso significaria insônia para muitas pessoas. Mas ainda assim conseguiríamos sobreviver. Teríamos duas opções. Construir submarinos gigantes e descer até as profundezas do oceano, mais perto do núcleo da Terra. Ou permanecer na superfície, vivendo nossas vidas em algum local onde tivéssemos fontes de energia geotérmica. Na Islândia, por exemplo. Também poderíamos nos estabelecer perto de vulcões. O calor deles seria suficiente para nos aquecer por um longo tempo. Nossa visão se adaptaria à escuridão. Mas em algum momento, ela atingiria seu limite máximo. Portanto, precisaríamos nos acostumar a viver na escuridão total. Mas quem sabe? Talvez nos adaptássemos a essa vida também. Qual opção você prefere? Viver no fundo do oceano em um submarino ou na superfície perto de vulcões?